Música Iguaíra é uma cidade conhecida pelas suas belezas naturais e também por ser muito rica culturalmente E falando nisso, aqui ainda vivem os negros que estão em comunidade quilombola Quem vai explicar pra gente como que funciona aí essa comunidade é o Adir Rodrigues Que está aqui com a gente pra contar um pouquinho como que surgiu toda essa história De como que vocês ainda mantém essa tradição Pois é, primeiro meu nome é Adir Rodrigues dos Santos, sou líder da comunidade quilombola Manoel Cineado dos Santos Então a nossa história ela não começa aqui, a nossa história ela já é desde Minas Gerais, do norte de Minas Então é um dos nossos bisavós, teve trabalho escravo, né? Então a gente só foi reconhecido a partir de 2005, 2006 Foi quando a secretaria Clóvis Moura fazia o levantamento no estado Assim, pra levantar, fazer o levantamento de possível comunidade quilombola no estado E esse pessoal que vieram até a gente aqui, né? E foi muito difícil na época porque as pessoas mais velhas não queriam jamais contar Sobre a história do tempo do escravo ou coisa que trabalhava na época da escravidão Porque foi marca muito triste que no passado, né? De ver o sangue derramado, de negro que não teve oportunidade de vida dentro de um país desse Apesar que foi arrancado do seu leito, da África até o Brasil, toda a trajetória do navio negreiro, né? Então jamais que as pessoas aí podiam pensar um dia de voltar a mexer nessa história Porque nós mesmos nunca aprendemos, nem dentro da sala de aula, sobre a questão da história, da dificuldade da luta desse povo E a partir desse momento é que a gente começou a se organizar Construímos o estatuto, o CNPJ, tudo E é onde nós começamos a viajar e conhecer outras comunidades quilombolas do estado E vocês chegaram em Guaíra, quando foi? Como que foi todo esse reconhecimento aí? É, quando nossas pessoas mais velhas, nossos pais, avós que vieram Que eles ficaram nessas duas regiões, Terra Rocha e Guaíra, nos dois municípios Era tudo mata, tudo mata E a sobrevivência aqui, a cultura totalmente Com o sul, com a cultura do norte, né? Então enfrentaram muita dificuldade, enfrentaram fome Enfrentaram frio, geada E... mas sempre organizado Pessoas que nós aqui trabalhamos a vida inteira para as vizinhanças Desde a mata, quando tínhamos que desmatar E para poder plantar, para sobrevivência E hoje são quantas famílias aqui nessa comunidade? Como que vocês sobrevivem? Hoje a gente está aqui em dez famílias Tinha muito mais, né? A partir de 90 para cá foi onde esse pessoal tiveram que sair Por falta de espaço e para sobrevivência E hoje nós temos a maior parte em consideração que está em Presidente Prudente E a outra parte ainda em Minas Gerais Falando nisso, tem várias cidades aqui próximas também que tem nossos parentes E como que vocês se mantêm aqui? Qual a renda aí dessas famílias? A nossa renda aqui até inclusive é muito pouca Nós trabalhamos na agricultura familiar, que é o PAA A nossa produção que a gente produz, a gente entrega para as odeias indígenas Tem uma parceria muito boa com as odeias indígenas aqui em Guaíra E no mais, trabalho daqui, trabalho ali, de áreas Só assim que a gente vive aqui E vocês mantêm a tradição quilombola em relação à religiosidade? A tradição mesmo, capoeira, se mantém aqui ao longo dos anos Vocês mantêm essas festas tradicionais? Pois é, que nem eu falo para você Até muita coisa ficou no passado por falta de oportunidade Então a nossa oportunidade gerou de 2005, 2006 para cá Onde a gente teve resgate, estamos fazendo todo o resgate da questão cultural e de outras questões também Mas a gente sempre manteu as festas de sovão, a fogueira e a capoeira Que é um resgate cultural que a gente tem aqui na prática Em lembrança e memória daqueles do passado Que é um dos negros usava a capoeira, essa luta Para defender do senhor dos indígenas Porque era muito sofrimento Então para se defender de algumas lambadas que eles levavam Eles usavam essa prática para amenizar um pouco do sofrimento A CIDADE UNS encarоки A CIDADE PODO Tudo começou assim, um tanto quanto em Minas Gerais. Você teve a oportunidade já de ir até a sua cidade, ver seus antepassados, todo o seu histórico? Pois é, era um sonho meu depois de essa comunidade ser reconhecida através do Governo Federal que deu a nós essa possibilidade, essa esperança, esse sonho dessa luta. Eu acho que assim nem precisaria a gente ter essa luta hoje em memória do passado. Eu acho que a gente acredita que a nossa luta é para amenizar um pouco daquilo que a gente não teve no passado. Mas o meu sonho, a partir da hora de ser um líder dessa comunidade, o meu sonho era conhecer a nossa história, era conhecer Minas Gerais. E para mim foi muito emocionante conhecer Minas Gerais. Às vezes toca um pouco, porque se conhecer o seu histórico de vida, os seus antepassados, a história do seu bisavós e quando trabalhou como escravo, né? Então chegando naquele solo eu senti uma emoção muito grande. Foi muita alegria, foi muito choro. O que você falou que te marcou assim? E marcou bastante o rio, o garimpo, ainda a valeta onde os escravos trabalhavam, né? A serra, a maneira que é um local de serra muito montanhosa, né? Então marcava bastante as igrejas de 350 anos, construída por mão de escravos, as ruas, totalmente diferente, né? E tudo aquilo que o pai contava, a avó contava, a gente desde criança, eu pude ver na prática. Então a gente sentia uma emoção muito grande. Teve uma satisfação, mas também conseguiu sentir um pouco do sofrimento daquele povo da época? Verdade. 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 Isso senti. Senti muito. Inclusive ver as pessoas humildes, pessoas com 80 e poucos anos, 90 e poucos, cento e poucos anos, ainda fazendo um trabalho ainda na roça. E contava, assim, as histórias, falava da época quando esses parentes saíram de Minas pra cá, contava da forma que eles viviam, a alegria, o trabalho e as fazendas também. Pude conhecer essas fazendas onde eles trabalhavam também, a senzala, o tronco. Então tudo isso é marcante. Encontrou alguns familiares? Muitas, muitas, muita família, gente. Era uma alegria tão grande quando eles sabiam que a gente tinha chegado. São pessoas que imploravam e gritavam a Deus, né? De ver, assim, falar assim, meu Deus do céu, nossos parentes chegaram, é por Deus, é por Deus. Isso emociona bastante. E você, enquanto líder dessa comunidade aqui de Guaíra, aqui tem famílias inteiras, né? Crianças, adolescentes, idosos. O que você espera daqui ainda? Qual a pretensão da comunidade quilombola aqui de Guaíra? O que nós esperamos aqui é oportunidade de vida. Oportunidade como todos, a nação tem oportunidade nessa vida. Então a gente espera oportunidade de vida, melhoria de vida. Talvez nós ainda não vamos alcançar esses objetivos. Mas a nossa luta é pra que o futuro, nossos filhos, nossos netos e aqueles que vir, poder, aqui, nós construímos uma história que foi mostrada não só dentro desse município. Poder mostrar nossa cultura, poder mostrar nosso trabalho, poder mostrar nossa vivência, nossa dificuldade. É um modo de viver, que é um modo diferente de outras pessoas. Então nós não tivemos oportunidade de mostrar. Então hoje esse resgate todo é pra mostrar pra essas famílias, pra esse povo, que nós também temos que ter oportunidade de vida, que nós temos força e vontade de trabalhar. A liberdade não estava escrito em papel, nem foi dado com a princesa, cujo nome é Isabel. A liberdade foi feito no sangue muita dor, muita lucra de batalha, foi o que nos espertou. A liberdade foi feito no sangue muito, mas não foi o que nos espertou. A liberdade foi feito no sangue muito, mas não foi o que nos espertou. A liberdade foi feito no sangue muito, mas não foi o que nos espertou.